Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Graças a Deus aqui eu estou muito bem. E hoje eu quero fazer um vídeo com vocês. Eu quero falar de três lindezas que são as queridinhas dos colecionadores, tá? Estou fazendo, mostrando para vocês um pouquinho das plantas. Depois eu vou fazer um tour, né, com vocês para mostrar algumas coisas que eu mudei aqui na decoração. Estou mudando, né? Coloquei algumas bolachas de madeira aqui. Deixa eu mostrar para vocês, gente, coisa linda. Essa epícia é da flor amarela e essa também é da flor amarela, ó. Eu tenho duas. Essa é tailandesa, o nome dela é Suomi e essa aqui também é da flor amarela. Tô louca que ela saia logo as flores. E aí eu vou fazer um tour, mostrar para vocês algumas bolachas de madeira. Gente, quem não me segue no Instagram, me sigam lá, porque lá eu posto muita foto de muitas coisas que eu não mostro no YouTube, tá bom? Meu Instagram é claudiavaleria.gomes. Lá vocês conseguem ver muitas coisas que eu não posto aqui no YouTube. E lá também dá para a gente conversar, vocês enviarem mensagem no direct, né, tirarem dúvidas, enviar fotos, tá bom? Estou dando uma passadinha para vocês verem como está por aqui. Lá eu postei esses dois arranjos que são novos aqui, eu fiz há pouco tempo, tá? Com cetosa, várias plantinhas, uma deb gigantesca. Esse arranjo também eu fiz há pouco tempo. Mudei algumas coisas aqui. Então me sigam lá no Instagram que vocês vão ver fotos de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem alguns videozinhos. Troquei também aqui a minha meu colar de princesa. Olha que lindeza, gente. Aí eu coloquei também aqui o meu, esse é o meu tapete persa. Ele estava em outro vaso, eu passei ele para ficar aqui pendente. Essa planta é muito linda, gente. Que planta linda. Ela adora água. Rapidinho aqui para vocês verem. Está tudo muito, muito bonito mesmo, gente. As plantas estão se desenvolvendo. Não sei como é que está a imagem para vocês. Eu acordei cedo para fazer esse vídeo, que é a minha línguas. Aqui é a minha Bups. Está agora mostrando as suas carúnculas. Minha Redrops, eu já tirei dois bebês. Lacuna Sanches. Curse. Essa aqui... Toda vez que eu vou fazer vídeo eu esqueço o nome dela. Ai, ai. Essa aqui é a Blue Rave. Essa é uma lindona híbrida lá do Brilho do Sol que eu comprei da minha amiga da Mônica. E essa aqui, cadê ela? Deixa eu ver... Não estou achando. Eu ia mostrar a que é Gibiflora, oriunda dessa daqui. Mas ela não está aqui. Olha, as plantinhas que eu comprei da Mônica, que eu fiz o vídeo. Essas bolachas de madeira, eu coloquei há pouco tempo aqui. Então, essa aqui também comprei da Mônica. Essa aqui, lembrei o nome. É a Suion. Olha como ela está grande, gente. Cheia de bebês. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar de três queridinhas dos colecionadores. Gente, essa aqui também eu comprei agora, recentemente. mostrei no vídeo. É o colarzinho de tartaruga. Por enquanto ele está aqui. Eu ainda vou ter que achar um lugar legal para ele. Ali é a quarentena que eu comprei. Estão todas molhadinhas, porque ontem tomaram banho de mangueira. Eu vou com vocês andando, que eu sei que vocês gostam de ver. Para mostrar para vocês E aí, vocês vão vendo como estão as plantas. E falar sobre três graptovérias. O assunto será esse. Três queridinhas de todos nós. Que é a graptovéria jadeita. Olha o meu carrinho de mão, gente. Como está bonito. a graptovéria lovely rose e a graptovéria letizia. São as três queridinhas. Existem outras, né? Mas essas são muito queridinhas pelos colecionadores. e nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo. Eu vou te falar sobre a minha experiência com essas plantas. Será que elas são realmente muito fáceis de cultivar? Elas são prolíficas? Eu vou falar sobre a característica de cada uma. E aí, você vai me falar nos comentários qual delas você teve dificuldade ou se teve com alguma ou nenhuma. olha, gente. Essa bolacha também eu coloquei aqui, ó. Olha. Mostrar a floração da minha da minha orelha de burro Gastones Bonieres. Essa mesinha aqui está assim. Gente, olha. Que coisa linda. Eu sou suspeita, né? Para falar que está tudo muito lindo aqui porque essa aqui é oriunda da Suion é uma gibiflora também. Olha o tamanho dessa imbricata. Olha essa, gente. Que coisa mais linda. A minha Pollux a minha essa aqui é a minha Laui. Eu estou esperando para ver se ela para de manchar. Essas manchas são águas da chuva que às vezes bate ou uma folha encosta na outra. Aqui tem mais uma lindona aqui. Gente, olha que legal. Eu fiz um vídeo e mostrei essa gaiola que eu achei. Ela estava bem tortinha. Eu desamassei e pintei ela. Perguntei o que vocês achavam que eu poderia fazer com ela. Uma escrita disse planta uma cebola ornamental e eu coloquei lá dentro e olha a cebola ornamental está crescendo e ela vai fechar. Ela já está sozinha por si mesma rodeando tudo aí. Ela vai fechar esse essa gaiola. Eu estou assim ansiosa. Olha gente que coisa mais linda. Minha cadeira também está muito bonita. Que é uma mal na espanhola. ali também eu botei uma bolacha. Olha o tamanho gente. Vou mostrar para vocês. Aqui é a Titubans. Aqui é a Punione Bonita Órion. Essa diz que é Camaleão. Não sei. Aqui é a Equeveria Prolífica. Então gente eu acho que eu vou colocar a Titubans também nessa seleção. Porque ela também eu acho que eu creio que é uma Graptoveria. Então vamos lá. Vou colocar a Titubans também. Deixa eu só arrumar um lugarzinho para colocá-la para ficar mais tudo próximo tudo pertinho mais fácil para mim. Tá bom? Então vamos falar das quatro aqui. Ficou ótimo. Essa aqui é o meu esse é o meu vasinho de Jadeita. Ele está no vaso de plástico. Eu coloquei um vaso de barro como cachepô. Essa aqui é a minha Letizia. Eu acho essa planta lindíssima. Deixa eu achar uma posição aqui, gente. É difícil até se mexer aqui dentro do meu jardim. Ela estava muito mais cheia, mas eu tirei para fazer mudinha para vender. E essa é a Titubans. Está muito linda também. Então, gente, essa aqui é o meu vasinho de Lovely Rose. Eu comprei tudo pequenininha, tem cinco rosetas e eu destaquei algumas folhinhas e coloquei aqui, todas elas já estão com bebês. Algumas que ainda não veem, mas a maioria já está com bebê. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do cultivo dessas crianças aqui. Na minha opinião, a Lovely Rose é uma planta super, super, super tranquila, muito fácil de multiplicar, ela é muito linda, muito ornamental, eu, a rega dela acontece do jeito que eu rego as outras, da mesma forma, eu venho com a mangueira com jato fininho e mole, brilho, então, para mim, é uma planta de muito fácil cultivo e de fácil propagação. Qualquer iniciante pode cultivar ela, que vai ter facilidade. Essa Linducha é uma planta maravilhosa, se propaga muito rápido, nem tem necessidade de você tirar a folhinha, porque ela vai dando esses bebês aqui, quando você pensa que não, você coloca uma, você está com o vaso cheio, só que essa eu não exagero na água, eu dou uma segurada na água, porque o Espírito Santo aqui, o clima é quente e úmido, então, essa aqui, eu tenho um pouquinho mais de cuidado com a água. Outra que está até molhadinha, porque eu molhei com mangueira ontem, e agora é bem cedo, tá vendo? Essa aqui, olha a cor, gente, eu já estou fazendo outro vaso, também é uma planta muito fácil de cultivar, ela se propaga muito rápido, ela dá essas rosetinhas lindas, bem coloridas, tem um charme muito especial, porque perfeita roseta, e eu nunca fiz propagação por folhinha, por quê? porque assim como a jadeíta, a letísia, a jadeíta também dá esses bracinhos, e aí eles encostam e se tornam uma nova mutinha, também uma planta assim, que é para mim, qualquer pessoa consegue cultivar, eu coloquei no vaso de plástico, na verdade ela já veio com esse vaso, e eu coloquei ela nesse cachepô, agora vamos falar da titubance, gente, a titubance, na minha opinião, eu já tive, olha o tanto de bebezinho, ela se multiplica rápido, as folhinhas brotam muito rápido, mas eu já tive um pouco de dificuldade no início, como que eu errava? Eu molhava ela do jeito que eu molho as outras suculentas, e aí ela melava, então eu também diminui a rega porque ela é muito gordinha, ela tem uma quantidade bem grande de água na sua reserva, então a minha dica para ela, pelo menos aqui no Espírito Santo que o clima é quente e úmido, e aqui chove bastante, aqui eu rego menos, tá? Diferente das outras, essa tanto a titubance quanto a minha Letizia eu rego um pouco menos, tá? Então gente, esse vídeo vai ser um vídeo que é só para falar dessas quatro meninas que são as queridinhas dos colecionadores, tá aqui os meus bebezinhos que daqui uns dias já vai estar no vasinho, então eu quero pedir a todos vocês se vocês gostaram do vídeo vocês curtem comentem olha só gente que linda essa é uma deixa eu ver se eu lembro o nome dela popular Gisele o nome popular né tá enorme olha o tamanho linda curte o vídeo comenta compartilha com seus amigos que gostam desse conteúdo fala pra mim se você teve alguma dificuldade com alguma dessas plantinhas eu vou gostar de saber tá bom ou se você ainda não tem ou se você todas elas é tranquila pra você no cultivo deixa o seu comentário aí por favor gente não esqueçam de curtir o vídeo tá o youtube ele mandou uma mensagem pra mim que as curtidas não estavam sendo os likes não estavam sendo equivalentes com a quantidade de é lógico nunca é equivalente mas tava vendo uma grande diferença ó minha virgínia ali doida que essa menina da caruncle até agora nada então eles acharam que em vista dos outros vídeos minha quantidade de likes eram muito maiores então eles me mandaram essa mensagem eu volto a pedir pra vocês que gostam dos meus vídeos que curte o meu canal curta o vídeo aqui vocês sempre vão ver eu falando não só de suculenta mas de outras plantas eu tô preparando um vídeo agora pra falar um pouquinho de umas tchau tchau Obrigado.